Oiê, eu sou a Bia e bom galerinha, no vídeo de hoje vocês vão acompanhar comigo Um dia de férias Tive um mês de férias aí, umas férias bem entre aspas, porque apesar de eu não estar fazendo nada da faculdade Eu tô trabalhando, fazendo coisas pro YouTube, enfim E pra quem não sabe, eu também trabalho como freelancer, editando vídeos Então se você precisa de edição de vídeo, eu vou deixar meu contato aqui na descrição, tá bom? Você me chama lá no Instagram pra gente poder conversar, ver orçamento e tudo mais Mas é isso, vamos lá, porque hoje a gente vai sair com uma amiga que inclusive faz muito tempo que eu não vejo Faz uns 6, 7 meses, minha best Que é praticamente minha irmã E a gente vai no cinema Gente, estamos aqui no shopping, dá oi Dá oi, Bruno Oi! Sempre aqui, né? Dessa vez a Ana Só quem é raiz conhece ela aqui, porque às vezes quando ela aparece nos meus vlogs E a gente já passou ali pra comprar os ingressos pro cinema A gente vai assistir Viu Vua Negra Depois de um ano e meio sem ir no cinema Muito animado Mas a sessão vai ter só 5h40 Então a gente tem muito tempo pra ficar andando E tirar as fotos, enfim, fazer várias coisas E essa galera Vai ter só que a gente vai ver E agora A gente vai ter só que a gente vai ver E agora Eu vou fazer isso E agora E agora E agora E agora A gente vai ver E agora E agora E agora O que é isso? Eu tô pegando cozinha! Passamos aqui no Carrefour, gente, porque faltam, sei lá, 15 minutos pra gente só começar. E a gente vai comprar salgadinhos e doces, né? A gente pegou aqui o salgadinho. Eu e a Ana, a gente pegou o mesmo cozinha. Música Ai, meu amor! Que parado de que eu tava de escutar um som em filme, em cinema. Música 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 Que triste esse final. Quem viu as cenas pós-créditos? Chorei. Música 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 É 24 horas comendo miújo É nesse nível que fica o nosso cérebro depois da meia-noite Gente, dia seguinte estamos de pijama ainda Já vai estar 6 horas da noite Da tarde, não sei como vocês chamam O Bruniana ficou jogando uns jogos de terror Seu maluco Enquanto eu fiquei editando um vídeo que eu precisava mandar Para uma proposta de estágio e tudo mais E aí agora a gente vai assistir Rua do Medo Que lançou em julho na Netflix É de terror, mas parece ser tipo muito massa E aí a gente resolve se juntar para assistir Depoimentos do filme Gente, eu gostei muito Tipo assim, é óbvio que por ele ser para 18 Ele é bem pesado assim Porque por exemplo, as coisas físicas de cortar A pessoa ser decapitada Mostra nitidamente Então realmente a pessoa tem que ter um psicológico Um pouco mais preparado para isso Mas tirando eu achei Tipo assim, muito bom Muito boa a história minha Olha que eu nem sou difícil de filme de terror Argentina Rombone Rombone é um estado Obrigada 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 Legenda por Sônia Ruberti Gente, vocês não tem noção, quem me acompanha há um tempo e viu o vlog que eu já gravei aqui no Nicolândia, vou deixar o link aqui nos cards, sabe o quanto de gente que tinha nesse parque. E hoje, em plenas férias, por conta da pandemia, tem pouquíssimo comparado com o que normalmente tinha, tanto que o carro de bate-bate nem tem fila. A gente foi literalmente os primeiros a entrar aqui pra próxima rodada. A pressão já baixa pra vir entrar nesse parque, então tá muito feliz. Gente, a nossa situação do meu cabelo já morremos, mas passamos bem. O Bruno tá se recuperando psicologicamente, além de fisicamente. Gente, agora a gente vai no barco pirata, vai eu e o Bruno, porque a Ana tá com dor de cabeça e ela tá esperando relaxar um pouco, até porque, tipo, como eu falei, o parque tá muito vazio, então tá super de boa da gente conseguir mais de uma vez um brinquedo. A gente vai no barriga me atacar, porque a gente vai no barriga me dá coro de cima e tem uma vez um brinquedo. A gente vai ir lá. A gente vai no barriga me dá coro de cima. Música Ai gente, a gente foi na superfície Beli e nem pensei em filmar Porque se não, com certeza o celular ia sair voando e aí não ia ter blanco pra vocês Primeiro, para, nem deixa você ficar com a bolsa, né? Sim, nem com a bolsa eu fiquei no brinquedo Mas enfim Ha, cansei Oh, morri e voltei, falando sério Música Música Beatriz Nobrega nesse momento está se cagando de medo E eu me derrubando o celular dela Incrível Música A gente vai nesse daqui agora, eu e o Bruno Uh Esse é um pequeno novo que tem aqui E ele gira a mais de 100km por hora Mas eu e o Bruno Desce depois mesmo A primeira vez que a gente vai Desespera o pânico, é isso E é nesse momento Perdeu Vai perder 7 anos de vida Vindo com o Bruno Lá Tá, eles estão lá em cima Tá, isso é muito perigoso Por favor, não movam Música Gente do céu Meu Deus A gente foi nesse daqui É surreal de bom Surreal Gente do céu, eu tô mal É mil vezes melhor É mil vezes melhor do que o Super Frisbee Que é o considerado mais radical aqui do parque Cara, é muito bom Meu Deus, eu tô chocada A gente vai de novo Bora de novo Bora, bora Let's go, bora Música Quarta vez no parque de bate-bate Porque eu tive que ir pra brincar Fui Tem que sair mais Perder mais conta Também já foi Música Música A gente foi no banheiro Olha o Bruno esperando a gente pra ir Que fofo É um negócio tipo de terror Isso aqui tipo Não é de terror É de terror Só que mundo é susto É isso Mas a gente vai porque É assim Música 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 Ok, me assustou Música Música Foi um sushinho, hein? Foi um sushinho, hein? Ah! Ai, mano! Ai, é mais um susto do que eu mesmo! É, exatamente! Fiquei susta lá também! Música Gente, a gente vai no booster de novo pra fechar Porque faltam menos de 25 minutos pro parque fechar E esse brinquedo é incrível, sério! Se vocês vierem aqui no Nicolândia, que é o parque de Brasília, vão nele! Música Música M have jätte messages Música Eu b Advisory. Música R snaps E nós temos a chefe Bia Eu sei um pouquinho Eu sei que eu coloquei o seu nome, né? Não sei Enquadra a mente da casa E essa parte como? Enquadra a mente da minha vida É porque eu sou mais boa cheque a Bia Você que é bom?